Rádio França Internacional Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão, mais à frente teremos o convidado da autoria de Liana Rodrigues. Fiquemos agora com o magazine Desporto da autoria de Marco Martins. Desporto O ciclista português Amaro Antunes da equipa W52 Futebol Clube do Porto venceu a volta a Portugal em bicicleta pela segunda vez consecutiva. O atleta de 30 anos que venceu a edição especial em 2020 acabou por arrecadar a edição 2021 que terminou na cidade de Viseu. A prova foi intensa até o fim, visto que o vencedor Algarvio ficou no primeiro lugar com 10 segundos de vantagem em relação ao uruguaio Maurício Moreira, da FAPEL, e com 1 minuto e 23 segundos de vantagem em relação ao espanhol Alejandro Marque, da equipa Atum Geral Tavira Maria Nova Hotel. Segundo triunfo na geral individual para Amaro Antunes, que estava feliz com esta vitória final. Em entrevista à RFI, Amaro Antunes fez um balanço da prova que é claramente positivo com o triunfo final. Bem, acima de tudo foi o culminar de um objetivo que a equipa tinha proposto. Fizemos toda a volta a Portugal, um trabalho que no meu entender foi positivo. Tivemos uns adversários super fortes, há que valorizar isso, mas esta equipa mostrou a verdadeira união. Só vemos nas adversidades dar as próprias mãos e depois na altura que corta a meta em Viseu, visse claramente a forma como todos nós festejamos. Ou seja, foi uma vitória coletiva, foi uma vitória sentida por todos. E são esse tipo de gestos que me deixam orgulhosos, porque sentir que os meus colegas vibram com as minhas vitórias é fenomenal. Se tivemos que comparar entre 2020 e 2021, houve assim tanta diferença ou não nessas duas vitórias? Bem, na realidade, a vitória do ano passado acaba por ser muito importante. Um ano muito atípico, um ano em que havia muitas incertezas. E é sempre uma vitória na volta a Portugal, é um motivo de orgulho. Foi a minha primeira vitória na volta a Portugal, mas sem dúvida que este ano foi uma vitória sofrida. Mas que teve um desfecho que, na minha opinião, foi brutal. Foi a forma como teve o desfecho, a forma como sentimos a vitória. A forma vibrante como todos os adeptos estavam a assistir àquele contrarrelógio. Tenho um monte de pessoas, amigas, que me falavam que umas delas nem conseguiam olhar para a televisão. Outras tiveram que se dirigir para outros sítios para assistir a nível de mensagens para ver o desfecho da volta a Portugal. Ou seja, viveu-se aqui um suspense e uma adrenalina brutal que fez com que esta vitória ainda tivesse mais colorido. Aqueles 10 segundos, durante a etapa, durante o contrarrelógio, estava a par de tudo o que estava a passar à frente. Ia em todo momento recebendo as indicações dos tempos. O carro ia informando quilómetro a quilómetro os tempos a que eu me encontrava. Nunca soube da queda do Maurício, é a realidade. Nunca me comunicaram isso. Mas, de facto, ia muito concentrado. Ia muito focado naquilo que queria. Porque, na realidade, era aquilo que eu dizia. Levava nas minhas costas a força de todos os meus colegas. Mas, acima de tudo, a responsabilidade da vitória. E, quando abolei, ia muito focado. Ia com muita vontade de não defraudar a equipa. E fico extremamente agradecido, como é natural, pelo apoio, pela forma emotiva como eles me receberam. Porque, de facto, foi uma vitória do coletivo. Ficou impressionado ou não com a popularidade que teve a volta a Portugal este ano? Sim, certamente que este ano foi um ano totalmente diferente do ano passado. Vimos muitas pessoas, como é natural. Foi um sentimento de enorme felicidade poder começar a sentir esse calor das pessoas. Obviamente que sempre com alguma restrição. Ou seja, haviam sempre as ditas baias a separar o público dos atletas. Em nenhum ponto poderíamos ter o contacto com o adepto. Aquela situação do autógrafo, da fotografia, da proximidade com o público, ainda não se sentiu a 100%, como é natural. Mas, de facto, penso que demos um grande passo. Foi, sem dúvida, um bonito espetáculo. A volta a Portugal habituou todos os adeptos que é o desporto do verão. É aquela competição em que todas as pessoas gostam de assisti-la pela televisão. Aquelas que têm a possibilidade de assistir na estrada. E, de facto, foi, no meu entender, um evento de sucesso. E clarificou ainda mais que realmente o ciclismo está a ser o desporto do povo. E está a crescer muito. Tanto é que fomos líderes de audiências nas televisões e tudo mais. E penso que isso é uma mais-valia para o ciclismo. Uma mais-valia para nós atletas. E ainda mais importante para as equipas. Porque dependem de patrocínios e isso é muito positivo. Duas vitórias finais na volta a Portugal. Qual é o sentimento de ser bicampeão para o Amar? Não é fácil assimilar logo isso. Já passou há alguns dias, confesso. Mas esta cabeça ainda anda às rodas. Vencer uma volta a Portugal foi incrível. Foi um realizar de um sonho, como eu dizia. E digo, conseguir chegar à segunda. É algo que, de facto, motiva-me muito. Sou uma pessoa que gosto de desafios altos. Sou um atleta que gosto de ter este tipo de desafios. De sentir a pressão. Porque, de facto, é isso que me motiva. É isso que me dá aquela vontade de treinar. De trabalhar para poder chegar a estes objetivos. E depois, claro. Como eu costumo dizer, sentar-me no sofá da minha casa e pensar no meu silêncio. Ganhei duas vezes. É inacreditável. E, de facto, é um motivo de orgulho enorme. E um sentimento de satisfação brutal. É como se costuma dizer. Não é algo que se explique. Na realidade, sente-se e é indescritível. Quais são ainda os sonhos? Os sonhos é seguir esta linha que tenho vindo a fazer nestes últimos anos. Lutar pelos meus objetivos. Lutar, acima de tudo, pelos interesses da equipa. E, claro, ser o profissional que tenho sido até aqui. Dar sempre o máximo de mim. Dedicar-me a 200% para depois chegar aos meus objetivos. E conseguir concretizá-los com sucesso. A pandemia já está para trás. O importante é focar-se nas corridas. Ou ainda está um pouco nas mentes? A realidade é que deixa-nos algo apreensivos. E esta volta a Portugal, as situações que se estavam a passar foi algo que nos meteu muito medo. Até porque as outras equipas estavam a apanhar. Nós éramos testados todos os dias. E, como é natural, tínhamos receio. Pensávamos muito nisso. Tínhamos muitos cuidados. Inclusive, no meio do poltão, tentávamos evitar o diálogo com os adversários. Porque, infelizmente, isto obrigava-nos a isso. Mas, de facto, é algo que pensamos, como é natural, com alguma apreensão. Porque, como vimos, a equipa do Boa Vista, estando líder, teve que ir para casa. E acho que é nesse tipo de coisas que a gente tem que ver. Se acontece aos outros, poderá também, eventualmente, acontecer-nos a nós. Mas é uma situação complicada. Obviamente que, em determinados momentos, temos que, de certa forma, abstrair-nos a nossa mente disso. Porque, se entrarmos demasiado nisso, acaba por nos afetar num desempenho esportivo. Mas é algo que temos sempre em mente. E temos que ter sempre muito cuidado. Amaro Antunes já arrecadou, pelo segundo ano consecutivo, a camisola amarela de vencedor. Dado curioso, a W52 FC Porto conquistou a volta a Portugal sem ter ganho uma etapa, ao invés da EFAPEL, que venceu seis. Passamos às outras modalidades. No futebol de praia, a seleção moçambicana venceu por 4-2 os Emirados Árabes Unidos na segunda jornada e ocupa liderança com Espanha e Tahiti, com três pontos, no grupo B, no Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, que decorre em Moscouvo, na Rússia. A prova conta também com o Brasil e Portugal. Os brasileiros venceram por 4-2 El Salvador e ocupam o segundo lugar no grupo C, com três pontos. Quanto aos portugueses detentores do título, perderam por 5-3 frente ao Senegal e estão na segunda posição, com três pontos, enquanto os senegaleses já estão apurados para os quartos de final. No futebol na Liga Portuguesa, o detentor do título de campeão, o Sporting Clube de Portugal, derrotou por 2-0 o Belenenses Sade na terceira jornada e está no primeiro lugar com nove pontos. Os mesmos que o Benfica, que venceu por 2-0 na deslocação ao terreno do Gil Vicente. Quanto ao Futebol Clube de Porto, está a dois pontos da liderança após um empate ou uma bola na deslocação ao terreno do Marítimo. Na Liga Francesa, o Paris Saint-Germain, apesar de não contar com Lionel Messi e Neymar, venceu por 4-2 na deslocação ao terreno do Brest e ocupa o primeiro lugar com nove pontos. Os parisenses estão isolados na liderança, com dois pontos de vantagem, em relação ao Clermont e ao Angers. De notar que o Lille, detentor do título de campeão, empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Saint-Étienne e tem apenas dois pontos após três jornadas, ocupando o 17º lugar. Na Liga Espanhola, na segunda jornada, o Real Madrid empatou a três golos na deslocação ao terreno do Levante. O FC Barcelona empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Atlético Bilbao. E o Atlético Madrid, detentor do título, venceu por 1-0 o Elche. Na tabela classificativa, o Atlético Madrid lidera isolado com seis pontos. Na Liga Inglesa, na segunda jornada, o Manchester United empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Southampton. O Liverpool derrotou por 2-0 o Burnley. O Chelsea venceu por 2-0 na deslocação ao terreno do Arsenal. E o Manchester City, detentor do título, venceu por 5-0 o Norwich. Na tabela classificativa, o Chelsea, o Liverpool, o Brighton & Ove Albion e o Tottenham lideram com seis pontos. É o ponto final neste Magazine do Esporto. Até breve.